Salve, salve meus amigos! Boa tarde, boa tarde! Como prometido, vou gravar o segundo vídeo aqui, né? Como eu prometi aí, no vídeo anterior, tô saindo aqui de Brejo Santo. Só que vou dar uma passadinha aqui, pra quem conhece esse lugar aqui, chamado Praça do Padre Cícero, aqui no Ceará, Juazeiro do Norte. Essa praça aqui eu brincava direto, quando era pequeno, cara. Essa praça não tinha nada disso, era terra de Maldives aqui, ó. Eu morava aqui, ó. Não, morava ali na verdade, mas ficava aqui, ó. Se eu jogava a bola direto aqui, ó. Isso aí é o chamado Welitão. Aí, meus amigos, quem conhece aí o Welitão, você passou aí, né, amor? Brejo Santo. Tamo aqui saindo aqui da... Praça do Padre Cícero, né? Feito a Welitão, pegando aqui a principal. E é, vamos nessa. Opa! Passando o salvermelho. Opa, quebra a bola. Opa! Errei. É assim, meu. Quando a gente não conhece a nova... Novas coisas que colocaram aí, ó. Quebra a bola, não tem quebra a bola ali. Foi desplicência. É isso aí, galera. Vamos perdoar esse... Esse vacilo aí. Mas qual o motorista que nunca deu esses vacilos, né? Aquele que nunca pecou, que nunca errou no volante, quer tirar a primeira pedra. Aí, milagres... Divisa. Ceará, Pernambuco. Vou passar por aqui, pela... Praça principal aqui da cidade, pra você dar uma olhadinha, e matar a saudade. Um pouco da saudade da cidade de... Brejo Santos, Ceará. Aqui, Duda. Foi ali, Duda. Quando a gente chamou açaí. Açaí foi aqui, ó. Açaí foi pra aqui, né? Viu? Não, a gente foi... Foi pra aqui, não? O negócio de açaí é um açaí. Não, pode... Foi na açaí. Brejo Santos, Ceará. Isso aí. Foi aqui, ó. E aí, açaí foi. O parque fica armado aqui, Duda, ó. Aqui, nessa praça aqui. Fica tudo aqui, o parque fica. É isso aí, galera. Aqui é a praça principal da cidade, do centro da cidade, né? A praça, sim. Aí, onde você vem. É. Vocês possam matar um pouco aí da saudade aí quem for assistir o vídeo, né? Que ele é aqui de Brejo Santos. Manda um abraço pra todos aí que é de Brejo, que for assistir o vídeo, que é daqui da Cariri, Ceará. Tá vendo? Nossa, não enganchou nem dois minutos. A casa rolou pra aqui. É, olha só. É por isso que eu guardo aqui. De pé dá cinco minutos. Você tem que escolher, então. Se é Natal, Juazeiro... Natal. Aqui é Brejo. Natal. Engraçado, ano passado era Juazeiro, né? Não, ano passado era Brejo. Aí depois era Juazeiro. Agora é Natal. É, agora é Natal. Aí, ano que vem, se a gente for lá em... em Sergipe, aí você vai dizer, não, eu quero Sergipe agora. Só que Sergipe aí tem família. Natal por causa das praias. Tudo pertinho uma da outra. Então fica lá em União, São Maris. Não, senhor. União é melhor. Olha lá. Divisa, Ceará e Pernambuco. Você tirou as fotos lá lá. Vamos lá. Natal? Não. Minha Sergipe ia ser muito mais... Claro que não. É? Não, claro que não. Nada a ver Sergipe com Caruaru. Sergipe é depois de Alagoas, Duda. É já perto da Bahia. Fazer vida com a Bahia. Hã? Não, mas eu tô falando do estado. 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 Pois é, galera. Tamo aqui na... Saindo aqui de Brejo Santo. Tamo indo, cícita ali, a Lagoa da Extrema. São José do Belmonte. Vamos ver se eu gravo um pouco mais nesse vídeo. Pra quem é de Brejo. Quem for assistir esse vídeo aí, que é de Brejo, que passou muito tempo sem vir aqui. Pra ver onde é que tá o Parque de Exposição. Pra ver onde é o Parque de Exposição, assim, de Brejo Santo, né? Parque de Exposição que antigamente, quem conhece aí, era ali perto do... Ela lá no... Meu Deus, o senhor não melhora. Era de perto do Alitão, lá. Lá onde é o campo, o estado de futebol. Agora tá aqui na saída de Brejo. Sentindo Porteiras. É a placa aí, mano. Porteiras, Penaforte, Recife. Foi, acho, maneiro ser esporte desses esportes. Tá, gente. Vai, galera. Aí está o novo Parque de Exposição. De Brejo Santo. Olha lá, ó. É o Centro de Eventos de Agrotóxicos, Agronegócios de Brejo Santo. Aqui é o Parque de Exposição. Porta, fica aí, ó. Bom, galera. É praticamente isso aí. Mais uma vez eu quero deixar uns abraços aí pra todos os inscritos que continuem aí assistindo, deixando o like, compartilhando, né? Pra dar aquela força, né? Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.